Meus amigos, Tekken 8 foi lançado aí na semana passada, muita gente tá curtindo o game e isso tá se refletindo também nos números impressionantes que o game vem tendo aí com relação a quantidade de jogadores simultâneos jogando essa parada aí, cara, principalmente na plataforma Steam. E eu vou trazer alguns dados aqui bem legais pra vocês com base numa matéria lá do Event Hubs, um site que vez ou outra eu trago aqui, que cobrem também jogos de luta e tal. E vocês vão ver esse negócio, cara, Tekken 8, ele teve realmente um lançamento bem explosivo aí e tá agradando bastante a galera e principalmente em termos de otimização nos PCs, né, que tá rodando muito bem. Saudações deles, seu caiu nobre, simbora pra mais um vídeo de Tekken 8. Nesse canal delicioso você curte a cobertura do jogo por aqui e os nossos vídeos. Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, acessem o nosso site que é o meu.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os nossos dois últimos vídeos que estão no comentário fixado também. Beleza, meus amigos? Então, simbora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pro site do Event Hubs pra gente poder começar a ver essa matéria aqui relacionada a esses dados que eles coletaram da Steam, comparando até mesmo com outros jogos, tá? Primeiro de tudo, é importante ressaltar aqui que a matéria é do dia 1º de fevereiro de 2024, ou seja, dessa última quinta-feira, o PC continua a ser a base de jogadores que mais cresce na comunidade de jogos de luta e essa tendência não mostra sinais de desaceleração em breve em relação ao que temos visto. Tekken 8 provou ser outro lançamento aparentemente bem sucedido na Steam na semana passada, com um grande número de jogadores, tornando o jogo de luta mais jogado no PC atualmente. No momento do relatório, Tekken 8 tinha um pico de 33.043 jogadores simultâneos em 24 horas, de acordo com os dados do Steam Shards, juntamente com uma média semelhante de 33.838, 33.800 usuários em um determinado momento. Se seguirmos esses números médios, então Tekken 8 tem quase mais jogadores combinados do que o resto dos 10 melhores jogos de luta da Steam, incluindo Street Fighter 6 e Brawlhalla, embora não supere a combinação dos dois quando se olha apenas ontem, o dia de ontem no caso, né? Mesmo essa média é quase o dobro do pico histórico de Tekken 7, de 18.766 usuários simultâneos em 2017, que foi quando o jogo foi lançado, né? E por falar em picos, Tekken 8 manteve impressionantes 46.139 usuários ativos após o lançamento, o que o coloca logo à frente do maior número de Dragon Ball FighterZ, de 44.234, bem como Guilty Gear, Strive, Brawlhalla, Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 11. Street Fighter 6 conseguiu manter o seu recorde, no entanto, de maior número de jogadores em um jogo de luta pago, considerando que atingiu 70.540 em junho do ano passado e basicamente manteve a primeira posição avançando até o Tekken 8 aparecer. E aqui, eles colocaram um quadro comparativo, que eles pegaram essas estatísticas aqui do dia de ontem, né? Quinta-feira, como eu disse, dia 1º de fevereiro. E aí nós temos aqui, cara, ó, deixa eu só deixar aqui no esquema pra vocês verem melhor, Tekken 8, o pico de 24 horas do game, cara, ó, ontem, era de 33.043 quando eles olharam, e a média dos últimos 30 dias, que na verdade tem uma semana basicamente, foi de 33.000. E aí nós temos aqui, Brawlhalla com 16.000 e a média nos últimos 30 dias de 13.000. Street Fighter 6, que eles traduziram ao pé da letra aqui no Chrome, 19.000 nas últimas 24 horas e 11.000 a média dele nos últimos 30 dias, o que é um número contundente, visto que o jogo foi lançado no meio do ano passado. Granblue Fantasy vs Rising, 1909, o pico de 24 horas e a média dos 30 dias com 2.972. Temos Tekken 7, que ainda tá sendo jogado lá na Steam, com 2.343 nas últimas 24 horas, e na média de 30 dias aqui, ó, ele tá com 2.834. E aí chegamos no Mortal Kombat 1, que tá com 1.700 nas últimas 24 horas, e a média dele aqui nos últimos 30 dias foi de 2.235. E aqui temos alguns outros jogos também que eles trouxeram como comparativo, inclusive o próprio Dragon Ball FighterZ, que é citado aqui acima também, né? Que atualmente tá com um pico de 24 horas ontem, no caso, de 1.231, e uma média nos últimos 30 dias de 1.037. E aí eles complementam aqui as informações, ó. A única outra vez que vimos números mais altos foi do lançamento do beta aberto de Multiversos, que atingiu impressionantes 144.132 usuários simultâneos em 2022, como um título gratuito. Então será interessante ver o desempenho desse jogo quando o mesmo voltar esse ano, né? Porque eles disseram que o Multiversos ia dar uma pausa e retornar esse ano. Vamos ver. Embora a base de PC para jogos de luta esteja crescendo, podemos ver, olhando nesse gráfico, que as coisas ainda estão distorcidas no topo, considerando que temos 3 jogos acima de 15.000, enquanto o restante está abaixo de 2.500. É verdade. A diferença aqui, ó, do terceiro pro quarto colocado, já é gritante demais, assim. Onde nós temos aqui Tekken 8, Brawlhalla e Street Fighter 6 liderando de forma absurda os acessos ali às jogatinas na Steam, né? E eu acho, cara, na minha humilde opinião, que isso daqui se dá principalmente por conta do quão otimizado o modo online desses jogos está. Porque o Street Fighter 6 mesmo, ele já chegou com online, assim, redondinho. A gente tinha experimentado lá nas betas, estava realmente muito bom. E isso se manteve no jogo final. O servidor dele é topzera demais, cara, pra quem curte jogar online. A gente já jogou bastante aqui, já experimentamos no canal, inclusive. No caso aqui do Brawlhalla, cara, eu cheguei a testar ele há muito tempo atrás, mas eu estou bem afastado do game já faz um tempo, né? Por conta das correrias aqui, análises e tudo mais que a gente tem que fazer. E o Tekken 8, que foi lançado recentemente, manos. Eu estou jogando a versão do PlayStation 5, que está rodando, assim, liso no console, tá? O modo online dele ali. Crossplay funcionando lindamente, que eu já joguei contra algumas pessoas do Xbox e do PC. Mas nós estamos também com uma versão do PC do Tekken 8 aqui, fornecida pra gente pela Bandai Namco, juntamente com a Nvidia, que é uma grande parceira aqui do canal. Então, em breve, a gente deve ter principalmente lives aqui rodando o game no PC, pra gente poder jogar online e ver como é que está e tudo mais. Só que, pelos feedbacks que eu tenho visto da galera na internet aí, na comunidade do Tekken, o Tekken 8, cara, no PC, ele realmente está incrível, assim, rodando muito bem, bem otimizado e principalmente com online redondinho, né? Que é uma das coisas mais importantes aí pra quem curte essas jogatinas online. Então, assim, meus amigos, eu acho que o pessoal da Bandai Namco deve estar rindo de orelha a orelha nesse momento, principalmente o Harada aí, visto o sucesso que tem sido o lançamento do Tekken 8, com muita gente curtindo, conteúdos offline ali pra gente poder se divertir, online redondinho também, modo história da hora pra caramba. Embora a minha única crítica relacionada ao modo história é ele ser bem curto, né? Mas, ainda assim, é épico. Se vocês não curtiram a nossa... Se vocês não viram a nossa análise completa do game, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também. Mas eu fico muito contente, cara, porque realmente o jogo é muito bom e eu fico muito feliz da galera estar jogando, estar se divertindo e estar curtindo pra caramba tudo que foi implementado nesse game e deve vir muito mais conteúdos aí pela frente pra que a gente possa cobrir aqui no canal também. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês estão jogando Tekken 8 aí? Qual a plataforma que vocês estão jogando e como é que está sendo a experiência pra vocês, tanto do modo offline, os conteúdos casuais ali, e o online, na jogatina contra outras pessoas, principalmente a questão do crossplay? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho